Fala tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Guilherme Zeno, mais um vídeo pra vocês aqui no canal e no vídeo de hoje, mais um episódio do nosso motocarreira no Tottenham e estamos chegando no episódio 14 pra vocês fique ligado até o final do vídeo que esse episódio tá insano demais, só tem partida boa, só partida importante e hoje podemos conseguir nosso primeiro título aqui pelo Tottenham na final da FA Cup mas logo de cara, vou mostrar no calendário todos os jogos desse vídeo começando contra o Volkswagen pela Europa League, o primeiro jogo, o jogo de ida depois vamos jogar contra o Black Burley pela FA Cup final podemos, como eu falei, conseguir nosso primeiro título aí como treinador do Tottenham e pra fechar, o último jogo é isso vai ser o jogo de volta contra o Volkswagen se a gente conseguir passar, vamos chegar à final e se a gente for eliminado, vai ser nosso último então vambora para o primeiro jogo desse episódio semifinal da Europa League Tottenham contra a Wolfsburg, vai ser o jogo de ida vamos jogar dentro da nossa casa, dentro do Tottenham Routpoel Stadium e nesse jogo eu vou fazer partida simulada como é o jogo de ida, é o jogo menos importante já estão na tela aí pra vocês, da semifinal já tá tudo ok, equipes prontas, vamos para o resultado do jogo final de partida e que resultado, que vitória do Tottenham 4 para o Tottenham, apenas 1 para o Volkswagen vencemos nesse primeiro jogo da semifinal da Europa League e vamos levar um bom resultado para o jogo de volta começamos fazendo o primeiro gol com o Winkers aos 22 minutos depois o Los Celso ampliou aos 70 o Kaderabek marcou o gol de honra aí para o Wolfsburg aos 71 minutos depois o Haaland fez o terceiro aos 88 e o Fekir fechou o placar aos 90 o homem do jogo foi o Haaland, como sempre na aposta de bola, 64 para o Tottenham contra 36% para o Wolfsburg nas finalizações, 36 contra 9 em chutes a gol, 11 contra 3 só foi o primeiro jogo, ainda tem um segundo mas com esse resultado, acho difícil o Tottenham perder essa vaga na final da Europa League mostrando os resultados da semifinal da Europa League no primeiro jogo, o Tottenham venceu os Wolfsburg por 4 a 1 e o Valencia também venceu, mas foi por 4 a 0, o Mônaco os dois times estão bem caminhados aí para se enfrentarem na final e na UEFA Champions League, o Barcelona venceu a Internacional por 2 a 0 e o PSG venceu o Liverpool por 3 a 0 os dois times também estão bem caminhados e pode fazer a final da UEFA Champions League pela terceira vez seguida agora sim galera, chegou a grande hora o grande momento aí do vídeo final da FA Cup, Tottenham contra Blackburn o jogo vai ser disputado no Emblaid Stadium que é o estádio onde acontece todas as finais vai ser a nossa primeira disputa de título aqui no Tottenham então vamos para cima, vamos tentar vencer e temos tudo para vencer as escalações já estão na tela vamos acompanhar essa partida vamos lá Vamos lá então galera Final da F Cup A bola já está rolando e o Black Burley já tenta seu primeiro ataque Bola na direita Reguilhão retoma a bola A bola cai no pé do Berguin Ele cruza na área Veio o Haaland passando um domínio no peito Chutou Gol É do Tottenham Haaland marca o primeiro gol na final Depois de um passe açucarado do Berguin Ele achou o Haaland passando como uma flecha na entrada da área Ele dominou no peito E chutou no cantinho do goleiro para fazer o primeiro gol Lateral cobrado para o Tottenham A bola disputa na cabeça O Tottenham tenta pegar ela Botar no chão Conseguiu O Inks tocou na frente Fekir dominou Fekir dominou Vai acabar o primeiro tempo É fim de papo Por enquanto 2 a 0 Tottenham 92 minutos Vai chegando o final da partida Tottenham troca passes É fim de jogo Fim de papo O Tottenham é campeão da FA Cup Nosso primeiro título no comando do time inglês Grande partida Grande resultado 2 a 0 Para em cima do Blackburn Final de partida Rapaziada Vitória do Tottenham 2 a 0 Para cima do Blackburn E conseguimos nosso primeiro título Comandando o Tottenham Já era de se esperar Ganhar essa competição Ganhar a FA Cup Porque o adversário não era tão forte Mas independente disso Chegamos dentro de campo E jogamos Fomos melhores E saímos vencedores da FA Cup O primeiro gol da partida Foi marcado pelo Haaland Aos 10 minutos E que lançamento do Blackburn Achou o Haaland entrando na área Ele dominou no peito E chutou no cantinho Fazendo o primeiro gol O segundo gol da partida Foi marcado pelo Fekir Aos 19 minutos Dando o ponto final No jogo O homem da partida Foi o Haaland Mais uma vez Na posse de bola 71% para o Tottenham Contra 29% Para o Blackburn Nas finalizações 32 contra 4 E em chutes a gol 7 contra 1 Então foi isso galera Essa foi a partida Nosso primeiro título Com o Tottenham Estou feliz demais Espero que seja O primeiro de muitos Agora é só comemorar Com nossos jogadores E também com a nossa torcida Para cima Tottenham Conseguimos vencer Nosso primeiro título Pelo Tottenham Agora vamos voltar A nossa atenção Para o jogo de volta Da Europa League Wolfsburg contra Tottenham Vamos ver nesse jogo Quem vai passar Para a grande final Lembrando a vocês Que vencemos o primeiro jogo Por 4x1 Dentro de casa E vamos com um resultado Muito bom Para esse jogo de volta Está tudo ok Escalação na tela Vamos acompanhar a partida E vamos lá E vamos lá Vamos nessa galera, já estamos praticamente nos 45 minutos Não aconteceu muita coisa Vamos acompanhar o segundo tempo dessa partida agora Chegamos aos 62 minutos Falta para o Wolfsburg O jogador vai tentar jogar na área Lançou na área Focou de cabeça, olha o gol Gol É do Wolfsburg Numa jogada aérea, a bola foi lançada E de cabeça para trás Frey Storg marca o primeiro gol do Wolfsburg Diminui o placar Agora, um para o Wolfsburg Zero para o Tottenham 92 minutos O jogo vai se encerrando O Wolfsburg vai trocando o passe Mas não tem tempo para mais nada Fim de papo Vitória do Wolfsburg Mas o Tottenham avança para a final No agregado foi 4 a 2 E o Tottenham está na final da Europa League Então é isso galera Carbamos de conquistar um título da FA Cup E agora já estamos na final da Europa League Perdemos o jogo de 1 a 0 para o Wolfsburg fora de casa Mas vencemos no agregado por 4 a 2 No jogo de ida foi 4 a 1 Fizemos um excelente resultado Que nos ajudou bastante para passar para a final da Europa League O único gol da partida foi marcado Mas ele fez o único gol do jogo E o homem da partida foi o Admir Mehedmin Acho que é assim que se fala O suíço Ele que deu assistência para o gol do Wolfsburg Na posse de bola 41% para o Wolfsburg Contra 59% para o Tottenham Nas finalizações 8 contra 31 E em chutes a gol 3 contra 7 Essa foi a partida Perdemos mais fomos para a final E agora vamos descobrir o nosso adversário na final da Europa League Então aí está galera Tottenham contra Valencia Essa vai ser a grande final da Europa League O Valencia venceu no primeiro jogo De 4 a 0 o Mônaco E no segundo de 3 a 1 E se classificou para a final da Europa League Vai pegar o Tottenham E na final da Champions Mais uma vez Pelo terceiro ano seguido Pela terceira temporada seguida Barcelona e PSG vão disputar A tão sonhada Orelhuda Quando eu treinava o PSG Ganhamos as duas vezes seguidas em cima do Barcelona E fomos campeões Vamos ver agora nessa temporada Então é isso galera Estamos chegando ao final de mais um episódio Aqui no nosso modo carreira no Tottenham Final do episódio 14 para vocês Hoje fomos campeões da FA Cup E também passamos para a final da Europa League No próximo episódio Vamos fazer o último jogo da temporada E vou trazer esse jogo aí Essa final da Europa League Completa para vocês Vou mostrar todos os lances da partida Então fique ligado no canal Para você não perder esse grande jogo Se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí embaixo Se inscreve no canal também Para a gente estar conseguindo bater a nossa meta De 1500 inscritos até o final de 2021 Não esquece de ativar o sininho também Que é muito importante Para você não perder os próximos vídeos Se você chegou até aqui nesse vídeo Bota nos comentários Hashtag rumo à final Para mandar energia positiva para o Tottenham Chegar e ganhar essa grande final Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu fui Tamo junto é nóis Tropa Tchau 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 Tchau